Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus encerra um período de estagnação na vida do povo e a partir daquele momento o povo começa a caminhar. A partir daquele momento o povo começa a prosseguir, o povo começa a avançar. E o que Deus manda falar pra tua vida através dessa palavra é que ele não vai mais permitir que você fique preso a essa estagnação. Preso dentro desse lugar que não te deixa avançar, que não te deixa crescer, que não te deixa evoluir. Deus manda dizer pra ti que é chegado o tempo de você avançar. Prepara o teu coração, porque eu vejo uma mudança geográfica. Deus vai permitir que a mudança aconteça. Deus vai criar situações pra que essa mudança venha a acontecer, pra que estabilize a tua vida financeira. Eu vejo alguém que está com a vida financeira desestabilizada. Mas quando você pensa em fazer essa mudança, uma grande insegurança toma conta do teu coração. E Deus manda dizer pra ti, não te preocupa, porque estou eu cuidando de cada detalhe. Porque estou eu permitindo que essa mudança aconteça, não pra tua vergonha, mas pra que você consiga avançar. Pra que você consiga evoluir. Pra colocar um ponto final nessa estagnação. Eu vejo alguém que vem há muito tempo estagnado dentro do mesmo processo. Dentro de um lugar ou de uma circunstância que não permite crescimento. Que não permite evolução. E você já perguntou a Deus por quê? E você já perguntou a Deus o que você deve fazer? E você se encontra nesse momento com o teu coração apreensivo. Na dúvida, se vai ou não. E Deus manda dizer pra ti, não te preocupa. Deus manda dizer pra ti, descansa o teu coração. Porque dentro dessa mudança estou eu contigo pra fazer dar certo. Dentro dessa mudança estou eu seguindo os teus passos, diz o Senhor. Prepare-se. O próprio Deus vai criar a situação pra que a mudança venha a acontecer. O próprio Deus vai enviar a solução dentro dessa situação. É resposta e confirmação pra tua vida nesse dia. Descansa o teu coração. Porque Deus vai cuidar de tudo. Deus vai fazer com que surja a situação, o momento certo. E que a circunstância colabore pra que essa evolução venha a acontecer. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse dessa mudança em minha vida. Eu tomo posse dessa mudança em minha vida. Deus te abençoe.